Uma reunião positiva. Foi assim que o ministro da Secretaria de Governo classificou o encontro do presidente Michel Temer com a comissão especial que avalia a reforma da Previdência no Congresso. Antônio Embaçaí também defendeu que a proposta seja melhor esclarecida à sociedade. Tem muitas informações que não correspondem à realidade. Então o governo vai ampliar mais ainda, vai dar mais intensidade, mais frequência na comunicação com relação à reforma da Previdência, esclarecendo a população da sua essencialidade. O ministro da Secretaria de Governo fez ainda uma previsão do andamento da reforma na Câmara. O que nós queremos é ter esse projeto da reforma previdenciária já em condição de chegar no plenário no mês de abril. Já sobre mudanças na proposta, o que pode ocorrer durante a tramitação no Congresso, o secretário de Previdência Social disse que o objetivo é manter o texto enviado pelo governo. Nós, da parte técnica que elaboramos a proposta, temos a perfeita consciência da necessidade da reforma e o principal intuito da reforma é justamente para poder garantir os benefícios previdenciários. Então a reforma da Previdência é para poder garantir a reforma e nós, no processo de diálogo que vamos estabelecer junto aos deputados, vamos mostrar a necessidade da reforma e de se manter o mais fiel possível à proposta original.